Dedê 33 99 111 14 43 Que isso? Cabelinho tá na régua O outro já me chamou de Zé Bonitinha Rapaz, é que quando eu vou pra igreja eu pintei o cabelo de lado Eu achei que hoje fosse domingo A minha mãe que me arrumou Cabelinho na régua O outro me chamou de Neguneia É, tem que ver essa rachadinha Onde que é a rachadinha? É onde tá aqui? Não gente, deixa eu apresentar meu jornal aqui O povo de casa não quer ver isso não Eu pintei o cabelo, achei que era domingo É, eu botei o gel Dedê 33 99 111 14 43 Viva a fuleiragem desses caras aqui comigo Boa tarde Nico Queria que você mandasse um beijo bem gostoso pra minha mãe Mandei A dona Morena Dona Morena quer um beijo bem gostoso Viu aí dona Morena? Manda de novo hein Aí ó Para o meu esposo Milton Meu filho Pablo E para os pets Ó, Amora Nossa, meu amigo André Boyd Gerente do Itaú lá em BH Ele tem um cachorro, chama Amora Pensa no trem bagunceiro Amora, Nina, Pandora E Beethoven Olha esse cachorro, canta? Quatro cachorros, pet Deve ser, é falou pet Não falou se é cachorro ou gato, né? Tem gente Ó o diretor nosso mexe com aquela cobra pitom Misericórdia Somos o bairro Santa Helena, Gisele e Santos Um beijo pro cestudinho Um beijo pro cestudinho Oi Nico, boa tarde Boa tarde Aqui é a Lenilda do bairro Tumalina Lenilda do bairro Tumalina Que é criada no Carapina Que é irmã do Cacildo Que é minha amiga Que você deixa Manda um abraço pra minha irmã Alessandra No Jardim do Trevo Somos irmãs do Cacildo Claro que eu sei Oxi Um abraço pra ele também Alô Cacildo, meu chegado Cacildo Dona Gilda Beijo pra vocês aí Boa tarde Nico Aqui é a Suelen de GV Oi Suelen Você tá onde em GV? Queria que você mandasse um abraço Queria, não quer mais não? Queria que você mandasse um abraço Pra toda a minha família do Jardim do Trevo Cadê o nome deles? Toda a família da Suelen Olha um abraço aqui, ó Eu tô precisando de abraço Mas minha coluna tá estourada, hein? Que Deus abençoe você sempre Próxima Beijo, Suelen Boa tarde Amigos do BG Um grande abraço para Nanu Que ele voltou Bairro Vila Nova Nico Nós estamos ligados no balanço Valeu Nico Um abraço Fabrício Vieira Alô Fabrício Tava sumido, hein Fabrício Olha o homem lá Nanu 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 Que é onde tem o Josué O melhor vendedor de carro Do Brasil É meu amigo Próxima Eu vou comprar carro na modelo Vou vender o meu carro Pro senhor, diretor Vendo de graça Olha o Marcelo aí, rapaz Boa tarde pra todos Do melhor programa do Brasil Ziu, ziu, ziu Marcelo Lago Nico Mandou um abraço pra doutora Cristiane E para a Daiane de Patinga Estamos todos ligados no BG O Marcelo tá lá trabalhando Ele mora em Valadares Tá trabalhando lá no Vale do Aço É, trabalha Acho que é Não sei o que Ele falou que visita médico Dentista aí É dentista? É, eu sei que ele trabalha com Negócio de medicina Deve ser medicamento, né Lamoni? Ele falou, tá visitando médico Médico não adoece Não adoece? Hã? É, precisa de visita É paciente Aí ele falou com o pessoal lá no consultório Fica todo ligado Doutora Cristiane Nem falou a área que a senhora mexe Doutora Cristiane Se a senhora for cardiologista Mexe no meu coração Se a senhora for neurologista Mexe nos neurônios O importante é a senhora Tá no balanço geral Tamo junto O Marcelo É esposo da Heloísa Beijo pra Heloísa Pros meninos Os meninos são youtubers Esqueci o nome deles aqui Marcelo Manda o nome da família aí pra mim Marcelo Próxima Marcelo é baterista bruto Nico Manda um feliz aniversário pro José Emanuel Ele fez dois anos De mamãe, papai e vovó Nós amamos Você José Emanuel Dois aninhos já tem esse amor todo aí Aí cresce bem mesmo Próxima Boa tarde Nico Estamos por aqui no assentamento Liberdade Olha aí A florada do café está chegando Ó E é o cafezinho original lá maninho É bom demais no mundo Onde é que é esse assentamento Liberdade? Onde é que é Liberdade, hein? Fugiu aqui Rapaz, a família toda lá Festão E eu não fui convidado não lá maninho Vou mostrar essa foto não, hein? Eu não tava nessa festa Boa tarde Nico Seu programa é de milhões E oi? Deus abençoe você e sua equipe Amém Manda um abraço pra família Valentim E pra família Comper Aqui em Patinga Família Valentim Comper Ô família Valentim Comper Vocês perceberam que tem um espaço aqui, ó Era aqui que era pra estar esse rapaz que vos fala aqui, ó Eu não fui convidado pra essa festa não, meu diretor É depois que o Jarão foi embora Ninguém me convida pra festa Mas esse diretor é pé frio esse que tá aí, né? Hein, diretor? Você fala meu nome na sua rede social lá, diretor? Fala? Então tá bom Fala? Fala? Obrigado.